Reaproveitar materiais recicláveis de um jeito divertido. No final, tudo vira brinquedo, sem falar na festa. A ação foi realizada pelos alunos de pedagogia da Faculdade Ayanguera de Matão e chamou a atenção das crianças e também dos pais. O objetivo é que a gente possa mostrar para as crianças que esse material que a mamãe joga fora, que eles vêm indo para o lixo, que possa ter um destino mais aproveitável, que a gente possa estar fazendo uma sensibilização e a conscientização com relação à proteção e respeito ao meio ambiente. Uma iniciativa promovida por meio da Semana do Ensino Responsável, onde os alunos voluntariamente dedicam parte de seu tempo em prol da comunidade, realizando diversas atividades sociais. O projeto Ensino Responsável faz parte de todas as atividades complementares da Ayanguera Educacional. Qual é o objetivo? De fazer com que o nosso aluno de graduação, pós-graduação, ele possa compartilhar ações sociais junto à comunidade. Então, nesse período, que normalmente é uma semana que a gente estabelece para essa realização, uma série de atividades no Brasil inteiro acontecem. Então, são ações solidárias que envolvem atendimento à terceira idade, à criança, à educação, à saúde, porque a Ayanguera, dependendo da unidade que ela tem o seu curso de medicina, enfermagem ou bioquímica, ela presta esse atendimento também. Para a nossa realidade, como nós temos cursos de serviço social, pedagogia, o nosso foco é esse público, ou seja, ações junto à comunidade e também junto a instituições como a Associação Paulista de Combate ao Câncer, GASPA, o Lar São Vicente, ou seja, fazer com que o nosso alunado vivencie pelo menos um dia do seu aprendizado, o que é essa realidade de se doar em prol do outro, não é? É compartilhar, é o exercício da cidadania, é fazer o bem sem olhar a quem. Então, essas ações acontecem anualmente, com um dia marcado que é determinado, o dia do ensino responsável. Mas durante todo o ano, a Ayanguera, o nosso alunado, ele tem essa prática de dar continuidade a essas visitas e desenvolver uma série de ações sociais. Litros de leite também foram arrecadados pelos alunos. Rosângela é de Itacoaritinga e está cursando o segundo semestre em pedagogia. Para ela, um dia dedicado à solidariedade e um aprendizado para toda a vida. Eu acho que é muito importante, né, para a gente, principalmente vindo de fora, interagir com as crianças, aproveitando os materiais recicláveis, que às vezes é reutilizado, né, e pode fazer muitas coisas interessantes que eles vão gostar e é bonito e é gratificante interagir com as crianças.